MÚSICA Com o aumento no volume no rio Panaíba, as águas do Rio Igarassu atingiram a mureta de proteção, faltando poucos centímetros para transbordar na noite desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. O calçadão, uma parte começou a ceder, o que causou preocupação entre os moradores que temem pelo seu rompimento. O nível do rio subiu de forma considerável e foi possível notar um grande impacto na qualidade e na cor da água. Nossa equipe fez um voo hoje pela manhã e eu convido a vocês para conferir as imagens. MÚSICA 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 MÚSICA